Pode, vindo aqui agora! Você vai pagar por tudo! Ei, me solta! Tire-se o meu da minha cabeça! Querem descobrir como isso aconteceu? Desliga! Já acordei! Feliz dia de ação de graças! Eva, querida! Levanta! Eu ouvi o teu alarme lá do corredor! Deixa eu dormir! Hoje é dia de ação de graça! Tua família vem pra cá! Eles não vão vir! Claro que vão! A gente tem que pôr a mesa! Não! Só mais cinco minutos! Não consigo levantar agora! Beleza! Nada que uma coceguinha básica não resolva! Se você não acordar agora... Não! Eu te dou um banho gelado aqui mesmo! Já acordei! Vai lá pra cozinha então! Tamo cheio de trabalho! O que é isso? Já vai! Alice! É dia de ação de graça! Estamos indo na tua irmã Eva! Mãe, eu não vou! Não tenho nada pra vestir! Odeio os meus vestidos! Mãe, por que tão cedo? Eu quero mexer no Tik Tok e tomar café! Podem se arrumando agora e me esperando na garagem! Tá! Cadê a vovó? Tá no banheiro desde cedo! Deve ter confundido o espelho com a televisão! Tá! Podem se mexendo e vão lá tirar a vó do banheiro! Vai, vai! Porque hoje em dia só tem filme de terror passando nessa televisão! Já vou, já vou! Querido, se acalma! Já estamos saindo! Anda logo! A Eva tá esperando! Pra ser sincera, eu nem queria ir na Eva! Podia dormir um pouco mais! Dá uma chance à nossa filha! Vai que ela faz uma festa legal! Com ela nunca tem nada legal! É a ovelha negra da família! A gente só vai saber se for! De repente ela mudou! Cadê todo mundo? Calma! Tão vindo! Quem são vocês? Eu não quero sair daqui! Nem nós! Mamãe, eu sou tua filha! Eles são teus netos! Tamo indo na Eva, tua neta má! Não lembro de nenhuma Eva! É porque a Eva saiu de casa já tem muito tempo! Senta! A Eva é tão fracassada que nem a vó dela lembra dela! A nossa vovó não lembra de nada! A idade acabou com a memória dela! Aposto que a Eva mora num chiqueiro! Não queria ir! O que eu quero é tomar café! Nate, liga esse carro! Vamos comprar café! Finalmente! Olha o tamanho disso! A gente gastou tudo o que tinha! Agora só falta rechear! Uau! O que você tá fazendo? Tem certeza que é assim que encheia? Lógico! Fica uma delícia! Uuuh! Uuuh! Peraí! Sobrou um pouco de sucrilho! Ê! Oh! Haha! Tá! Tá! Ahn... Então... Ficou legal assim! Ahn... E tá tudo pronto! Ah, peraí! A gente não pegou prato! Ahn... Oh! Hã? Pois é! Um prato só não basta pra todos! Bom... Então vai comprar mais na loja! Tá, tá! Já vou! Eu não sei cozinhar mesmo! Você é a melhor, Eva! Você vai tirar de letra! Vai logo! Ops! Tô com a mão suja! Ah! Tranquilo! Te amo, minha atrapalhona! Não é melhor a gente passar na lanchonete primeiro? Não dá pra comer nada que a Eva cozinha! Ela não sabe nem fritar o ovo, vive a base de salgadinho! Aham! E sucrilhos também! Tamo indo visitar a Eva! Por quê? Vocês ficam estragando o clima! Poxa, vamos lembrar de algo bom dela! Ahn... Ela cantava umas músicas engraçadas na infância! Mãe, qual foi? Era eu que cantava! A Eva nunca teve talento pra música! Aham... A minha netinha me deu esse chalé de tricô! Vó, fui eu que dei pra senhora! A Eva nem sabe tricotar! A Eva só sabe torrar dinheiro com tatuagens e pírcings e sabe estragar as roupas! Ai! Olha esse carro! Tô enchuada! Claro, vou parar! Olha, a mãe até passou mal de falar com a Eva! Alice, não é engraçado! Ai, o que foi? Ninguém aqui consegue lembrar alguma coisa boa que foi feita pela Eva! Mas, afinal, quem é a Eva? Ninguém! Uma altária que vai dar alguma comida estragada pra todo mundo! Tá bom! Eu não tenho forno! Mas, eu sempre faço tudo no micro-ondas! Então deve dar certo também! É! Ih! Ops! Droga! Não tá cabendo! Caramba! O que eu faço agora? Tenho que achar um vizinho com forno de verdade! O que que é? Com licença! O senhor tem forno? Cai fora! Eu não falo com desconhecidos! Ué! Mas a gente pode se conhecer! Some daqui! Se não, chama a polícia! Droga! Tenho que achar outra pessoa! O que foi? Não, também faça! Oi! Tudo bem? Eu sou a Eva! Eu tô com um grande problema! Que problema você acha que tem, hein? Eu e a Betty moramos num barraco! E lá vamos privadas! Posso saber qual é o seu problema? Claro! Eu conto! Então, é isso! Meus pais nunca me deram apoio! Nunca me entenderam! E... Hoje a minha família vem pro Dia de Ação de Graças! Eu queria que fosse perfeito! Tatinha! O amor da família é muito importante! Vocês têm que se entender! Claro que a gente ajuda você a alçar o seu peru! Vamos! Sério? Obrigada! Vamos! Vai! Tá! Aí a gente vai bisuntar com manteiga pra deixar brilhando! E coloca umas pitadas de tempero bem cheiroso! Oh! Da hora! Isso eu nem sabia! Achei que era só botar no forno e pronto! Inclusive, cadê o forno? Ai, querida! Nosso forno tá quebrado e não temos dinheiro para consertar! Por isso que não vamos comer peru esse ano! A manteiga e os temperos sobraram do ano passado! A gente vai ficar sentindo o cheirinho e lamber a caixa de pizza de peru! Oi! Eu sinto muito! Peraí! Vocês não têm forno! Eu preciso de um! Ah! Eu lembro que aqui na rua tem uma casa de rico! Teve um dia que eu vi eles recebendo uma entrega de um fogão caro com forno! Vai falar com eles! Quem sabe eles te ajudam! Obrigada! Obrigada pela dica! Tá bom! Vou lá então! Boa sorte! Que foi, hein? Olá! Será que eu podia usar o seu forno? Ah! Como eu posso recusar isso a uma menina tão linda? Entre! Obrigada! O senhor salvou a minha vida! Ah! Ah! Ele tem três modos de preparo! Que bom! Ótimo! E você pode escolher o tipo de chama! Ah! Eu tô com tanta coisa pra fazer! Eu vou deixar ele ação e depois eu volto! Pode ser! Mas se você não demorar muito! Eu levo o tempo muito a sério! Ah! Ah! Quando alguém se atrasa eu fico muito nervoso! Ah! Tá! Tá! Esse peru foi muito caro! Pode deixar que eu volto! Fica frio! Bom! Obrigada! Essa é da hora! Eu odeio quando alguém vem até mim e fica me encostando! Isso é antigênico! Ah! Odeio bactérias! Eu amo tudo! Me importo! Eu tô com fome e com sede! Bora parar numa lanchonete! Tyler! Você não tá vendo que não tem lanchonete nenhuma nessa estrada? Ah! Lá 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 lá! Que coisa chata! Ai caramba! Por que você não consegue ficar um minuto quieta? Não grita, filha! Você quer que eu dê um calmantezinho pra você? Ou remédio pra memória? Ô! Abre a boquinha! Tá! Qualquer coisa é melhor que esses gritos! Isso, minha netinha! Vó! Ela é sua filha! Eu sou sua neta! Lá 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 lá! Que vida maravilhosa! Ai! Ai! Derrubei! Mãe! O que houve? Ah! Eu tô só me encheitando aqui! Calma! Trá lá 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 lá! O calmante dá pra fazer isso efeito! Ela não tá mais nervosa! Eu tô nervosa! Muito! Para, mãe! Silêncio aí! Até quando? Temos que fazer uma parada! Cês me deixaram com dor de cabeça! Eva! Se liga no que eu achei no lixo! Acho que ninguém queria a mais! Zack! Hoje é dia de ação de graças e não aniversário! Droga! É mesmo! Então bora mexer nas letras pra deixar escrito dia feliz! Zack! Zack! Às vezes você é tão esperto que eu fico até surpresa! Oh! Tá! A gente tem que pôr isso na parede! Ei! Pera! Você comprou o prato? Ah! Claro! Ah! Uhum! Oh! Zack! Era pra comprar pratos normais de cerâmica! Ué! A gente não tinha grana pra isso! Ai! Não! 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 A minha família vai achar que nós somos uns fracassados pobres! Bom! Mas a gente é pobre! Bora pegar o quarto e dar uma arrumada! Quem sabe a tua família gosta! Ah! Então... Tá! Droga! Oh! Agora sim! Quer saber? A minha família maluca nem é digna desse esforço que a gente tá fazendo! Eva, eu sei que você quer parecer madura e independente, mas no fundo você quer o amor da tua família! E eu tô fazendo isso por você! Não preciso dar uma de psicólogo! Melhor, você ir na loja e comprar um terno pra você! Pra quê? Assim eu tô maneiro pra caramba! Foi mal, Zack! Mas se por acaso a minha mãe te ver assim, ela vai te chamar de maltrapilho! Ah! Tá bom, Eva! Então eu vou! Eu faço tudo pra essa festa dar certo! Essa é pra mamãe! Não! Não, 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 não! Minha mãe sempre falou que eu desenho mal! Não importa o que eu faça! Minha mãe nunca me elogia! Melhor não fazer nada do que fazer mal! Tô cansado! A única coisa pior que essa estrada é que a estrada leva até a Eva! Oh! O que é fofo! Bora lá, pessoal! Uhul! Da hora! Tá! Bora tirar uma foto! Pô! Mas que bom que tem um tijolo aqui! Fiquem na posição! Hã? O quê? Cadê a câmera? Mãe, hoje em dia a gente tira foto com o telefone! Vem, senta aqui, vem! Pai, vem ficar com a gente! Pena que a Eva não tá aqui! A família estaria completa! Ela nunca nem tirou foto de família com a gente mesmo! É, ela não fez falta! Tá, podem parar! Diga um X... Não, aí não tem graça! Melhor a gente falar... Eva chata! Eva chata! Tá! Aqui estão as roupas de malandro! Ei! Tira a mão das nossas roupas boas! Tá de brincadeira com a minha cara? Isso aqui é tudo lixo! Agora você vai ver! E aí, mano? O que que te traz aqui na nossa loja da moda? E aí, minha amiga? Então, os pais da Eva estão vindo! Preciso de um terno, um maneiro! Deixa que eu cuido disso agora! Você vai ficar... elegante! Ó, tá um pouquinho gasto e amassado! Mas sem problema! Esse terno... Custa só 20 pratas! Certeza que isso não parece uma roupa de palhaço? Essa é a maior tendência da estação! Ah, beleza! Droga! Ah, sobrou tão pouco dinheiro agora! Pega logo, vai! Boa sorte, amigo! E esse era o melhor que a gente tinha por 20 pratas! Oh! A mãe da Eva deve gostar de flores! Droga! Meu último dinheiro! Ah, beleza! Eu não me importo de gastar se é pra impressionar os pais da Eva! Ih, vai comprar ou vai ficar só xeretando? Me dá, por favor, esse buquê pequeno? Ei, querido! Teu dinheiro só dá pra comprar esse buquê! Aham! Obrigado! Não há de quê! E aí? Ah, meu último dinheiro... Calma, Zack! Se controla, vai! Tem que ser o melhor dia de ação de graça da Eva e da família dela! Já vai! Peraí! Tô com a mão suja! Ui! Menina! Você não foi cuidar do peru, não? Ele tem que ser verificado a cada 15 minutos, senão ele queima! Aham! Ai, ai, ai! Fui mal! Tô sem tempo! Tenho que pôr a mesa! Eu fico muito irritado quando alguma coisa não tá! Tô com raiva! Você vai até lá? Ah, sim, sim! Só um segundinho! Teu segundinho já passou! Então me dá cinco minutos! Eu já vou! Que salve! Você pegou isso do chão! Tem bactérias! Bom, como quiser! Eu tô indo! Meu forno tá ligado em casa e não pode continuar por mais tempo! Eu vou esperar cinco minutos e nem mais um segundo! Tá, tá, tá! Tá, 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 tá! O que eu ia fazer? É mesmo! Guardar napo! Lá, 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 lá! O GPS travou e não mostra o endereço! Mas tamo perto! Você sempre faz a gente se perder com esse carro! O senhor nem sabe mexer no GPS! Pai, dá o celular aqui! Ei! Por que foi que a gente parou nesse lugar perigoso, hein? Vocês tão loucos? A gente tá nesse carro há tanto tempo e vocês não acham a casa da idiota da Eva! Pai, dá a volta! O GPS tá mostrando que a gente veio pelo caminho errado! Tá, se acalma! Como que anda por aqui? Tenha atenção ao volante! São a mãe e o pai! Finalmente! Mãe! Pai! Alice! Tyler? Vovô? Cadê vocês? Droga! Acho que tô ouvindo coisas! Ô, Peru! Meus pais já devem estar pra chegar a qualquer momento! Eu tenho que buscar lá na casa daquele cara! Ah, é você! Menina insolente! Ei, senhor! Que foi? Eu vim buscar o Peru! Ah, é mesmo! Você disse que viria em cinco minutos, mas passaram sete! Eu não vou te devolver! Como assim? Ele é meu! Eu peguei ele pra mim agora! É a tua punição! Por você ser uma menina tão folgada e irresponsável! Ei! Ei! Você! Você tá louco! Ei! Alô? Polícia? O meu... O meu peru foi roubado! É! Foi o cara que roubou de mim! É! Ele tava assando! Não é pegadinha! Ei! Alô! Alô! Oh! Droga! Desligaram! Tenho que ligar pro Zack! Cadê ele, droga? Droga! Tô atrasado! Ei! É você! Você me roubou a Eva! Ah! Você é aquele imbecil do ex dela! Você já perdeu! O que foi que você falou aí? Eu vou me vingar por ela! Sai! Não vou falar contigo! E sim com a Eva no telefone! Não! Uaaaaaah! Uia! Meu peru novo! Tomara que a Eva te veja desse jeito! E te largue! Isso não vai acontecer! Vai nessa! Os pais da Eva vão adorar o namorado da filhinha! Droga! Por que o Zack não tá atendendo? Então não era um erro no GPS? A Eva mora nesse fim de mundo! Ai! Mamãe! Papai! Alice, Tyler, vovó! Finalmente se instigaram! Eva, que lugar horrível é esse? Fala pra gente que isso é só uma pegadinha! Não tem nem lugar pra estacionar por aqui! Oh! Papai, tá tudo bem! É que não tem estacionamento! Leite! Não ouça deixar o carro sem ninguém olhando! Eu posso ficar dentro do carro! Eu quero dormir! E não ouça deixar a vovó aqui! Os mendigos vão roubar ela junto com o carro! Mamãe! Papai! Esqueça um pouquinho essa coisa do carro! É uma data especial! Mas só que... Hum... O quê? Bom, acontece que... Assim... Então... Enfim... Resumindo... O vizinho roubou o peru que eu preparei... Pra vocês! Que? Que balela você foi inventar a sua cascateira? Eva, tua vida toda você só fez se arrumar problema! Ai! Por favor! Me ajudem! De repente, se a gente for junto, ele pode me devolver! Como sempre, a gente resolve os teus problemas! Você é digna de pena! Chega! Leva a gente, filha! A gente faz tudo o que puder! Tá! Quem é? Pode vindo devolver agora o meu peru! Vai fora daqui! Você chegou tarde demais para pegá-lo! Bora fazer um acordo! Você devolve o peru e a Eva limpa o teu chão ou lava o teu banheiro! Tanto faz! Saiu da frente! Agora eu fiquei brava! Iaah! Uau! Sai daqui, sua doida varrida! Eu devolvo o peru! Mas vai embora da minha casa! Pode levar ele! E não venha mais aqui com essa vovó maluca! Entendeu, né? Pronto! Tchau! Caramba! Como tá pesado! Aí, Eva! Pode levando ele! Anda logo! É o alarme do carro? Alguém tá querendo roubar o nosso carro! Alguém vem aqui tirar esse peso do meu braço! Pode sair do mãos agora de perto do carro da minha família! Bu! Cai fora! Senão vai se arrepender! É o pior dia de acusas de graças do mundo! Vamos embora! Peraí! Eu já vou dar um jeito! Pode vir daqui agora! Você vai pagar por tudo! Ei! Me solta! Então! Pegarei! Ah! Wow! Tira esse peru da minha cabeça! Ah! Tira! Calma! Calma! Colma! É que eu só quis aí! Colma! Vou itself! Filho! Filho! Para de correr! Para a gente poder te ajudar! Ah! Ah! Essa não! O que tá acontecendo? Oi! Olá, eu sou o Zach, namorado da sua Eva Eu tava ansioso pra conhecer vocês Eva! Que vergonha! Você namora com isso? Você não tem como piorar mais? Ai, o Tyler deu sorte de não ver aquela coisa cringe Quem é esse menino? É pra gente dar dinheiro? Ah, com licença, eu não sou mendigo É que eu tive uma briga vindo pra casa E... é pra senhora Ai! Chega pra lá, Eca! Ai, Eva, o teu namorado fica se metido em briga de rua Lamentável Não, não, não é isso O Zach é bonzinho Ah, alguém tira logo da minha cabeça esse peru Sossega! Eva, eu nunca mais boto o pé dentro da tua casa Você é uma péssima filha Nós vamos comemorar o dia de ação de graças na lanchonete Pô, será que cabe todo mundo no carro? É Somos apenas nós que vamos Sem você e a Eva Ibecil Mas querida Eu já falei, pro carro! Vovó, vamos! Pega, amigo Desculpa por tudo Droga, agora nem dá pra comer Esse é meu fim Meu relacionamento com a família Acabou Pra sempre Deu tudo tão errado Tudo culpa da Eva Minha cabeça tá toda suja daquele recheio Salgadinho, ótimo recheio Eu não me conformo com isso Eva, idiota! Eu nem me lembro quem é essa Eva Mas vocês ficam o tempo todo falando mal dela É a sua pior inimiga? Não A Eva não merecia isso Na verdade A gente ficava sempre batendo boca com ela É Pelo que eu lembro Você que dava bronca nela E ela fazia tudo pra te irritar Mas ela largou a faculdade E eu queria tanto que ela virasse médica É, mas vocês brigavam tanto Que a Eva se mudou pra outra cidade Aham Eu lembro de vocês gritando uma com a outra É Eu pensei que fosse o certo Mãe Me dão apoio pelo menos uma vez na vida Não! Se sair da faculdade Eu te expulso dessa casa Mas eu não quero ser médica Eu não entendo nada desses assuntos idiotas de medicina É só você se esforçar mais Mas eu não consigo entender nada Eu me sinto uma idiota Não consigo fazer nada Até o macaco aprende a dançar Que foi? Ser pior que o macaco? Pode estudando Não quero mais escutar essas desculpas Ah é? Eu não aguento mais morar contigo nessa casa Eu vou embora Ou alguém vai me levar pro hospício Você tá exagerando Eu tô pegando leve Eu não aguento a faculdade E essa família Para de ficar dando esse chãozinho Vai estudar Nem pensar, mamãe Eu quero viver minha própria vida E você não vai parar Eva! Não alce! Não! Ela não vai viver sem a gente Ela vai vir correndo de volta Acho que eu realmente Peguei muito pesado com a Eva Aham Eu nem lembro da senhora falando uma palavra boa sobre ela O que vocês estão falando? A Eva sempre foi agressiva e brigona Como você sabe? Ela parou de falar pra gente da vida dela Eu lamento o nosso rompimento A minha netinha sempre abriu o coração dela pra mim Mas aí eu comecei a ter problema de memória Eu não posso perder minha filha pra sempre O que foi que eu fiz? Eu já perdi ela Garçom! Como posso ajudar? Traz pra gente o peru mais apetitoso Pra viagem Claro! Vou trazer agora mesmo Pra viagem? Vamos pra casa? Querida, tamo cansado Bora comer aqui Não Vamos esperar o peru E vamos pro carro Beleza, mãe Ai, tá bom Nem tomou mais no clima de comemoração mesmo Eu odeio! Tia! Já são de graças! Querida! Não chora! Eu não tenho família mais Eva, eu sou a tua família e não vou te largar Eu nunca fiz nada de ruim contra eles Eu me esforçava tanto Mas não quero bastante Eva, esqueça eles Sair de casa foi a decisão mais acertada de toda a sua vida Mas eu amo a mãe e o pai Mas eles não me amam Quem é? Pode entrar! Mamãe? Feliz dia de ação de graças Filhinha Achei Que vocês tinham ido embora Nós fomos Mas aí entendemos Que fomos cruéis com você Sim, filha Mesmo você não sendo como a gente queria Você não tem que ser alguém que você não é E somente contigo A gente pode ser uma família de verdade Agora! Esses idiotas estão se sentindo culpados Você perdoar eles? Eva Eu acabei com a nossa relação Mas quero muito recuperar o teu amor Se não for tarde Ah, mamãe Claro Eu só Só sonhava em fazer a festa perfeita Pra vocês Ah, porque eu tava com muita saudade Então Tá na hora do abraço Ei, e eu Vovó! Hum, como tá gostoso Você manda muito bem na cozinha, hein? Nada Minha mãe Que comprou na lanchonete Filhinha Se você não conseguir fazer algo Eu te ajudo a encontrar uma solução diferente E sempre estaremos contigo Apesar da minha demência Eu Vou me lembrar desse dia pra sempre É Não tem como esquecer o Tyler Com o peru na cabeça Agora a gente finalmente está se divertindo Vocês têm uma família tão fofa Feliz dia de ação de graça E não ouça deixar a vovó aqui O que foi? Sabe pelo que eu quero agradecer? Agradecer Vamos de novo O que você tá escondendo aí? Hein? Segredo Segredo É chocolate Pra gente comer depois Ah, que lindo esse piercing Não conta Lindo De volta a escala Agora seremos populares Idiotas Ah Abre espaço pro clube legal E aí Estão lembrados de quem é a rainha? Eva Ah não Fora daqui otárias Na minha escola Na minha escola Vocês sentam no canto E ficam quietas Eva Eva Nova classe Eu sou a rainha Eu sou a rainha Entra no clube legal Pra ser legal também Abaixa o tom Eu tenho um milhão de seguidores E o meu pai é rico Tô legal sem o teu clube Bora me gravar no TikTok O Tyler, meu ex, vai te ajudar Eva Eu não quero Ah, quer saber? Eu aceito Ai, vem aqui me ajudar a gravar o conteúdo, gatinho Como é que é? Beleza Tenho mais o que fazer Temos que falar com a Eva E pedir pra entrar no clube legal Parece que ela está de bom humor Só porque ela não tá batendo em ninguém Eva Podemos conversar? Qual foi? Otárias Ah, a gente queria entrar no clube legal É, nós somos boas Somos mesmo, por favor Boas? Quem são vocês? Ah, eu sou a Cassie Ah, ups De acordo com as regras do clube Não aceitamos que tenha um nome que comece com C E termine com S Mas... Eu sou a Tina Posso? Nossa, eu nem lembro de você Não aceitamos invisíveis E eu? E você? A tua mochila é horrorosa Ai, mochila feia Também não pode Por favor, você podia devolver? Caramba, que pesada Tem muito livro de nerd? Ups, derrubei Os livros estão... Ei, agora vocês estão jogando mochila? A dona vai levar zero por mau comportamento Droga, por que zero? Otária братia Quem manda Saibam O seu lugar Isso já é demais Temos que contar tudo pro diretor Zack Senhor Zack, não é justo Eu não vou aceitar Coca-Cola em troca de nota 10 Então nem me peçam Não é isso, é sobre a Eva Ah é? O que houve? A Eva e os amigos dela têm o clube legal De acordo com as regras da escola, todo clube tem que avaliar candidatos Faz se ela avaliar a gente Ela nem quer escutar a gente Ah, que tal vocês se resolverem? O senhor tá com medo? Não, beleza Eu vou falar com ela Eva, venha na diretoria agora Quer dizer, por favor Ué, o que você quer? Pelas regras, você tem que avaliar candidaturas Pro teu clube? O que? Eu não vou aceitar essas trouxas Sem vagas Eva, se você não me escutar Eu vou te dar zero por mau comportamento até o fim do ano Nenhuma faculdade vai te aceitar Faculdade, faculdade é coisa de idiota E nenhum restaurante vai te contratar como garçonete Beleza Vamos avaliá-las Vai ser divertido Otárias Podem vir Sobrevive Olha aqui o caderno que eu tenho do nosso canal Uau, da hora Galera, a gente viu vocês pedindo os nossos produtos Mas por enquanto, só nós temos E olha os meus cadernos com os adesivos do nosso canal É legal, não é? Olha Eu tenho essas canetas Galera, comenta o que vocês compraram pra escola Otárias Esse é o seu desafio Se vocês querem entrar no clube legal Então podem ir dando um pavor nas pirralhas E peguem o almoço delas Ai, não, por favor, não Beleza Me dá teu caderno Por favor Não, não é de brincadeira Deixa pra cá Opa Desculpa Peraí Tá logo O que você tá fazendo? Minha lixeira Acontecemos na tomatinha de sal limitada Vocês não conseguem fazer nada Passa pra cá Cris, Ariel, ajudem Daqui E a aguinha vai pro chão Não, por favor, não Não, por favor, não Pega e recomenda, mas não chore Você falhou no teste Fracassada Ei, que bagunça é essa? Que é? Você fez xixi na calça por acaso? Vou fazer você secar o chão com a língua Esse aí sim tem valor Você foi aceito no clube legal E vocês foram Burras, choronas e otárias Isso não é justo Ele nem é aluno da escola É um faxineiro E esses desafios são tão cruéis Eu não quero participar disso A gente não é legal mesmo Eu tô furiosa Essa Eva armou aquele teste inteirinho de propósito Pra humilhar a gente e magoar as crianças Que irritante Que que é isso? Tá escrito eleição para presidente da escola E pode inscrever a própria candidatura Uau, eleição Interessante Quem será que tá concorrendo? Aê, sai da frente O que tá pegando aqui? Eleição para presidente? Que deideira Todo mundo sabe que eu mando na escola Na verdade, o presidente da escola pode mudar as regras Pra melhorar a vida dos alunos É mesmo? Da hora Segura Eu quero fazer uma regra Pra gente não ter que estudar E os professores só darem nota 10 É Ganhar 10 por mau comportamento Você pode fazer isso? Quando eu virar presidente Poderei Iba A Eva vai ser a presidente da escola Notícias pro meu canal do TikTok Quem será a nova presidente da escola? Pode gravar meu pronunciamento Eva, desce Cala a boca Você é meu ex Então é meu cavalinho Viu? Eu vou virar presidente E essa escola vai ficar da hora Nossa, que cringe Ei, novata Vai lá pro meu quarto Você vai gravar pro TikTok da presidente Eva Eu que não vou ser garota de recados Você nem é presidente da escola Não tem nenhum outro candidato Ninguém vai se atrever a me desafiar Eva, chega Desculpa A Eva é minha ex Eu terminei com ela Porque ela é uma louca Você tomou a decisão certa Deve achar uma garota mais bonita Tive uma ideia Já vou contar tudo Mas bora pra outro lugar Pra não ouvirem a gente Ui Quanta teia de aranha Estamos aqui por quê? Estamos na biblioteca Ué, cadê os livros? O Clube Legal rasgou todos os livros Por isso que tá vazio E por que ninguém tá aqui? Ninguém nunca vem na biblioteca Quem lê livros? A Eva bota a cabeça na privada Dizem até E que ela transformou o bibliotecário No Skibli Toilet Já que ninguém vem nunca aqui mesmo Essa vai ser a nossa base Que base? A base Da candidata a presidente da escola Que assim? O quê? Eu quero virar a presidente da escola E pôr a Eva no lugar dela Ai, ai meu Deus Ah, uma aranha Tina, senta Que foi? Cês não acreditam em mim? Boa Assim não dá pra continuar Não aceitaram a gente no Clube Legal Então a gente vai ficar legal de outro jeito A Eva não vai deixar isso barato não E eu tô com a Cassie Ela pode fazer a escola respeitar os alunos bons e gentis Também tô com a Cassie Mas a Eva dá medo A gente tem que pensar numa coisa legal Para todos gostarem e votarem na Cassie Já sei Açar meus coxinhos E a Cassie tem que ficar linda Ela precisa de um look novo Tá Quê? Você carrega a roupa contigo? A Eva tá sempre jogando suco e coca na roupa da gente Eu peguei com a minha irmã Caso fosse útil E foi Como eu tô Cê tá linda Cê é tão especial Linda e popular Cê não humilha ninguém por popularidade Eu sou rica É fácil ser tiktok quando a gente tem dinheiro Dá pra comprar todas as roupas que tão na moda Essa roupa combina contigo E o principal é que o dinheiro não compra esse rosto lindo Por que que foi? É a Eva Tô caindo E aí tiktoker Qual é? Vai gravar os meus tiktoks? E por que eu gravaria? Porque eu mandei você gravar É que Cê tem vários seguidores E se você fizer propaganda minha É certeza que eles vão votar em mim pra presidente E o que é que eu ganho com isso? Ué, eu não te uso Vou falar com a escola E ninguém vai mexer contigo Tyler? O que tá fazendo aqui? Só tô dando o alê Pera Vocês Tão andando juntos? Ele é meu Ele é o teu ex Vocês terminaram Tudo que existe nessa escola é propriedade minha E eu não quero o Tyler Tendo nenhuma namorada nova Tudo pertence a mim Tudo pertence a quem tem dinheiro Entendeu, querida? Tyler, não precisa ter medo Vem aqui comigo Cê tá maluca? Sua cobra Essas roupas são caras Pode ir tratando de me gravar pro tiktok E fica bem longe do meu ex, beleza? Cê não devia ter mexido comigo Cê vai se arrepender Grava aí teu tiktok junto com a tua bota E Eva, eu vou sair com quem eu quiser, entendeu? Cachorro! Droga, preciso muito dessa tiktoker com um milhão de seguidores A Isiral vai saber como a Eva é maneira e perigosa Tenho que dar um jeito de convencer ela Ai, idiota Estou lançando a minha candidatura A presidente da escola Com a minha presidência, ninguém vai magoar mais ninguém E todo mundo vai considerar sendo legal A gente não vai mais precisar puxar os cabelos dos nerds pra ser legal Isso é bom! Já tô cansada das minhas unhas quebrando Essa preocupação você não vai mais ter Cassie, cê tá com um novo look? Nossa, você ficou tão chique! Eu quero uma presidente estilosa É, a Eva é malvada! Tô cansada de ter medo dela Melhor a Cassie mandando na nossa escola É, a Cassie nunca bateu em ninguém Eu serei a melhor presidente dessa escola Parece que alguém quer botar a Eva no cantinho dela Cassie, a gente acredita em você Eu não quero ser humilhada pela Eva Cassie, você é melhor e mais bondosa Elas são loucas? Traidores! Ratos covardes! Vocês não gostam da Eva? Então fale na minha cara Eva, as candidatas têm que fazer debates Ou seja, diálogo Cala a boca! Escuta todo mundo com atenção Sou eu que mando aqui E quem se atrever a votar na otária da Cassie Vai se arrepender! Vocês entenderam? Nossa, que tosca E aí? Falem! Quem tá com essa otária? É, Eva! A gente tá contigo! E que roupa nova é essa? Se depenou uma galinha? Todo mundo curte meninas que nem eu É claro! Teu look é bem melhor que o da Cassie Fedelha! Pode falando agora! A Eva é a minha presidente! Vai! A Eva é a minha presidente! Ai, não me bate! E aí? Mais alguém? Eva! Eu tô contigo! Não grita! Ai, TikToker! Essa é a tua última chance! Ou você vem pro time vencedor Ou a cobra vai fumar! Desculpa, não entendi nada Meu ouvido fechou de tanto grito Você disse que se apoia Cassie? Diga olá ao meu milhão de seguidores Eles estão sempre prontos para zoar minhas inimigas na internet Olá, seguidores! É que eu convidei a Gwen pro clube legal Eva, não se atreva a gritar com os eleitores Agora vem cá! Vem cá! Que fujona! Fiquei com tanto medo da Eva Achei que fosse dar tudo errado Mas pelo menos eu não sou a candidatura Você foi bem corajosa Aham Opa, o quê? Agora eu vou dar uma lição nela A Eva intimida todo mundo Mas nós vamos dar aos nossos colegas esses biscoitinhos Eles têm que nos amar Não nos temer Ai, a cobertura de chocolate acabou Bora pegar mais Que idiotas! Muito obrigada pela guloseima Eva, quem manda? Resumindo A otária da Cassie fez biscoitos E eu vou dar eles em meu nome Da hora Aquele idiota ainda tá ajudando a tua campanha Aham Outra coisa Falta uma foto minha Que é pra deixar bem crocante mesmo A ideia foi muito boa Mas as fotos são de papel É pra comer biscoito com papel Ah, deixa O que importa é saber em quem é A dona Uh! Comam, comam E votem na Eva pra presidente Legal, adoro doce Eca, tem papel nele Ué, a foto não é comestível? Ai, Eva Eu não vou a fim de votar em você Como é que é? Ah, tá muito gostoso Ah, Millie Vamos sair daqui Não tô mais com fome Uhum Aí, fedelhas Podem comendo A gente não quer comer papel Não tamo com fome Ei, vem aqui Ai, abre essa boca Come Ai, meu gosto é ruim Ei, o que vocês estão fazendo? É ruim? Foi a idiota da Cassie que preparou os biscoitos Cassie, não foi você? Meus biscoitos Ah, como eles apareceram aqui Cês tão vendo? E eu ainda comprei esse lixo dela A gente achou que você fosse boazinha Eu te odeio, Cassie Ah, você vai pagar por isso Então toma É o fim Todo mundo me odeia Ah, não chora Você teve boas intenções Mas a Eva é uma ladra malvada Ui, quanta teia Que buraco é esse? Serrou a porta, foi? A biblioteca tá fechada há muito tempo Não, eu vim falar com vocês Essa louca da Eva não me deixa sair com o Tyler Eu resolvi que tô contigo contra aquela outra Ai, meu Deus Você é popular Você tem tantos seguidores no TikTok E falaram que você é cheia da grana Mas você tá atrasada Eles me humilharam E você já vai desistir assim? Bora pensar em como resolver essa situação Eu te dou dinheiro pra você mandar imprimir vários cartazes pra tua campanha Sério Obrigada Mas eu não vou ter como te reembolsar Não, tô nem aí O que importa é a gente dar uma lição na Eva E agora, bora gravar um TikTok maravilhoso Cê tá com um look tão top Que eu pensei que ia ficar muito da hora Mas esse lugar aqui Ai Ai Ai, meu Deus Ei, cabelão Pega um livro e faz um vento De repente, se é alguma coisa na décima tentativa Já melhorou Agora pode falar Então, caros eleitores Votem na Cassie Votem na Cassie Ai, que fotos lendas Já falei que você é estilosa? Talvez a gente vote em você Cê acha que isso vai ajudar? Sai daqui Cê ficou bem mesmo na foto Mas bora dar um toque final Devolve Vamos Rabiscar todas Ai, devolve Não votem na otária da Cassie Não ajudem essa fracassada Eva, nós vamos votar em você Cassie otária Caros eleitores Votem na Cassie Ei O que você tá vendo aqui? Tá maluca? Eu vou destruir tudo Que você quiser Ai Meu celular quebrou Mas pelo menos dá pra brincar com a capinha Ah, mas meu celular quebrou Oh, é a capinha anti-estressante Eu não vou desistir Sistema anti-bullying Votem na Cassie Como assim? Conta Ah, aqui sistema Eu fiz questão de criar um aplicativo de alarme Cê pode ligar até quando tiver alguém perturbando E os professores vão ouvir Mas por tua culpa eu comi biscoito com papel grudado Mas não foi culpa minha Cês acreditam mesmo na Eva? Ah, você tá certa Eva é uma mentirosa A gente vai botar na Cassie Esse aplicativo vai ajudar vocês Testem Fedelha Ai Por que o silêncio? Vai, podem ir virando a mochila agora Passem a grana Peraí O que é isso? Um incêndio? Ajuda a gente A Eva tá perturbando Ah Que lindos adesivos Ai, ajuda a gente Não tô ouvindo nada com esse alarme tocando Caramba Também não deu certo O diretor tem medo da Eva Como todos Aquela Gwen roubou o meu Tyler E agora gravou um tic-tac pra Cassie Tenho que me vingar Aham Silêncio Consegue hackear ela mesmo? Sim Se você calar a boca e não me distrair E aí, deu? Cala a boca Por favor Ó Prontinho Mas assim que ela perceber o que houve Ela vai trocar a senha Mas vai dar tempo Manda um vídeo Ah Que erro de visualizações Estão comentando Caramba Não sabia que ela era assim E tão dando like Pera Calma aí Eu que zoei a pirralha Eu que mereci São pra mim esses likes Mas Eles pensam que foi a Gwen Caramba Fiz besteira Eu quero esses likes Droga Não consigo entrar no meu perfil Esse não é o meu vídeo Eu fui hackeada Eu não posto conteúdo humilhando as pessoas Calma aí Só pode ter sido a Eva Aquela cobra vai pagar caro por isso Eu tenho que recuperar meu perfil e trocar a senha Então Chamei vocês aqui Pra gente fazer um acordo Eu A Tina E a Alice Vamos fazer sua lição de casa Se vocês votarem em mim Eu aceito Eu só quero tirar dez O que? Nós somos boas alunas A lição só vai levar dez A Cassie quer ajudar todo mundo Caramba O que é isso? Não, não, não Eu tenho que avisar a Eva Nós dois vamos votar em você, Cassie A gente faz sua lição de casa até o fim do ano Mas votem em mim Por favor Um complô Vocês tão loucas Não, me dá Queriam liçãozinha de casa? Suas cobras Não, não Tá Lembrem-se Quando eu virar presidente da escola Não vai mais existir lição de casa Os professores vão ter que dar dez pra tudo E vão fazer massagem Uau Que da hora Eva Nós duas vamos votar em você Eu acho bom Ah, é? Eu já sei como me vingar da Eva Pra que você trouxe a gente pra cá? Fala rápido antes que eu arranque o teu cabelo A Eva fica roubando meus eleitores pra ela Agora eu vou fazer igual Que foi? Tá querendo o problema? Não Eu quero que vocês dois votem em mim Outra ideia que eu tive Vocês podem pegar esse painel E usar ele pra fazer grafite Bom Eu curto fazer grafite Tá vendo? Não precisa machucar ninguém Todos vão gostar Pega um spray ali Ideia maneira Bora tentar Bom, ficou maneiro. Eu gostei de desenhar. Vocês são tão talentosos. Ei! O que vocês fizeram aqui? Vocês perderam a noção do perigo. Erra! Para! Toma essa! Seus amadores que não sabem nem desenhar direito! Ela é uma louca! Caramba! E aí, Eva? Satisfeita? Agora estou! Que obra-prima! E nem ousa em pensar em votar na Cassie! É claro, Eva! Vamos votar em você! Então vocês estavam querendo desenhar? Quero anunciar que teremos aulas de desenho. Mas é só para tatuagem. Oh, 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 oh. Você falou de tatuagem? É muito da hora. Eu quero várias tatuagens. Ah, que top! Ah, mas nós não queremos tatuagem! É, ah, pra que fazer isso? Vocês são burras? Se cada uma de vocês tiverem uma tatuagem diferente, as pessoas vão saber quem é quem. Uau! É, você é um gênio! Nós queremos tatuagem! Ah, tô! Ah, o da Billy é uma pata? O da Amelia é um diamante. Ah, na verdade, é o contrário. O da Amelia é a pata. Que seja! Obrigada, Eva! Nós vamos votar em você! Vão votar em mim, né? Pois bem. Provem que vocês estão comigo. Vai ter debate. E eu tenho que acabar com a reputação da Cassie. Claro, Eva! O que que é pra fazer? Eu vou cometer uma infração. Ah, e vocês vão gravar. Mas não podem mostrar que sou eu. Tá bom, mas por quê? Ah, vocês vão postar nos seus perfis dizendo que é Cassie. Aham. Ah, parada aí! Ei, me solta! Oh, mochila nova? Demorou. Ela vai ficar bem bonita. Não, minha mãe não tem dinheiro. Ela não pode comprar outra. Vai! Por favor, não! Agora fala pra câmera que foi a Cassie que fez isso. Senão eu dou descarga na tua mochila. A Cassie estragou a minha mochila. A Cassie estragou a minha mochila. Quê? Eu não fiz isso. Tadinha da Mia. Ninguém vai comprar uma nova mochila. Eu tenho que ajudar. Mia! Não bate em mim. Elas que me mandaram falar. Tudo bem. Vem cá. Pega pra você. Obrigada, mas eu falei tão mal de você. Não se preocupa. Eu sei que foi tudo a armação da Eva, mas eu vou te proteger. Eva, sua cobra. Foi você que hackeou meu TikTok e postou aquele vídeo asqueroso. Eu sei de tudo. E daí? Você não devia ter ajudado a otária da Cassie. Você veio aqui implorar o meu perdão? Eu vim falar que se você não me deixar em paz, meu pai vai contratar seguranças pra mim. Será que você tem coragem pra encarar homens adultos também? Qual foi? Tá me ameaçando? Gwen! Ela te machucou? Não ouse encostar na minha namorada! Ah, tua namorada! Ah! Ah! Vocês pediram. Então agora vocês vão ver. Solta ela! Vai pra lá! Sua louca! Eu vou contratar um segurança. Psicopata! Eu não tô nem aí pra tua grana. Eu vou arrancar o teu cabelo todinho. E vou gravar um vídeo pro TikTok. Mostrando eu batendo em você. Eu quero rápido! Essa louca não pode mais ganhar poder nessa escola. Já sei o que fazer. Logo tem debate e a Eva vai ver só. A base dela devia ter destruído há muito tempo. Quebra tudo! Logo tem debate. E ela não vai ter como se preparar. Chega da boazinha! Chega da Cassie! E agora? O toque final! Prontinho! Ariel, pode gravar. Gravando! Olha o que a Cassie e as amigas dela fizeram. Vandalizaram as coisas da escola. Nós vamos no debate. Espero que todos vejam que a Cassie é uma cobra. Atenção a todos. Vocês sabem que eu mando aqui. Então quem votar em mim, eu vou poupar e não vou no ar. É o fim. Destruíram a nossa base e destruíram a minha reputação. Mas pelo menos você tentou. Mas pode ser que alguém vote em você. Melhor você que a Eva. Vocês não vão precisar estudar. Eu prometo tempo livre de diversão sempre. Uhul! Uhul! Eva, estamos juntas! A gente vai botar pra quebrar! E não vai ter punição! Uhul! Eva! Eu não consigo fazer isso. Caramba! E agora? No fim, tudo foi em vão. Cassie, você foi a mais corajosa. Você ficou dando. Mas eu não cheguei a lugar nenhum. Eu queria que a escola fosse boa pra todos. Para os pequenos, para os bonzinhos, para os valentões. Uau! Todo mundo tem que ouvir isso. Eu sou a única candidata. Eu ia fazer de um jeito que todos seriam iguais na escola. Os valentões não iam perturbar e sim proteger. E eles iam ganhar lanchinhas em troca. A gente poderia colocar umas redes na biblioteca e fazer uma praça de alimentação. Pra todo mundo se interessar e frequentar. Um lugar seguro e de paz e amizade. Todo mundo ia ajudar nos estudos e na vida. Ninguém deveria sentir medo. Que? A gente quer que seja assim! Uhul! Aquece demais! A gente volta na Cassie! Chega da roupa! Nós queremos fazer amizade! E eu também! É, proteger os pequenos é da hora. Cassie! 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 Vocês estão loucos! Cassie! 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 Maneiro que deu certo! Um espaço pra futura presidente! Você vai ver! Obrigada, obrigada! Eu sou muito grata! Cassie! Cassie! A gente tá contigo! Cassie! A nossa presidente! Cassie! Eu queria agradecer! Não se atrevam! Eu quero que todo mundo que tá aqui me escute! Sai daqui! Você não pode contratar todo mundo! Saiam vocês duas daqui! Eu tenho um anúncio importantíssimo! Moça, libere o espaço! O que tá vindo? Escutem todos! O meu pai comprou essa escola! Aqui os documentos! Agora eu sou a presidente! Vou encomendar somente os melhores equipamentos para essa escola! Darei tablets a todos! E vou equipar a sala de informática com macbooks! Cobra! Eu vou arrancar fora esse teu cabelo! E neste momento estou expulsando a Eva da escola! Pode levar! Ah! Ah! Me solta! Eu sou a rainha! Tyler! Vem cá! Agora você é meu namorado e vice-presidente da escola! Curtiu? É claro! Curtiu demais! Eu tô contigo, querida! Iba! Queremos tablets! Uou! E macbooks! Muito da hora! A Gwen é o melhor presidente! Foi tudo em vão! Eu suportei tanta humilhação! Eu briguei! E no fim eu nem virei presidente! Jessie! Você é o melhor! Você não virou presidente, mas mostrou pra escola como você é corajosa! E graças a você aquela nojeita da Eva foi expulsa! E agora todo mundo aqui te ama! Então, será que no fim das contas a gente vai ficar popular? Nós já somos populares! Sem vocês eu não conseguiria! Oi, tchau! Galera, o que vocês acharam do vídeo? Hoje o nosso vídeo foi tão realista sobre valentões, como ficar popular e tudo o que pode acontecer! Aham! Sim! Aham! Em toda escola sempre tem os valentões! Tem os populares! E tem aqueles que querem ser populares! É! E aqueles que já são populares! Sim! Quem sabe essa coisa de valentão tá na moda! Ou se tem algum valentão na sua escola, conta pra gente! Inclusive, eu tenho uma história sobre valentões! É, conta! É uma valentona, né? Conta com certeza! Claro! Valentona Nata! Nossa, a Mia é uma valentona! A Mia não! Na verdade, a Mia é muito boacinha! Sim, é verdade! Tá, agora vamos lá! Ah, eu tava uma vez na escola numa situação normal! Daí teve um intervalo, fomos pro almoço e a gente tava na cantina pra almoçar! Eu tô lá, sentado de boa na minha, comendo, cuidando da minha vida! E aí eu escuto um barulho, uns gritos, gente chorando! Aí eu viro a minha cabeça e vejo uma menina, mais ou menos da minha idade! E dois meninos perturbando ela, enchendo o saco! Que horror! Você definiu ela? Pera, deixa eu continuar! Vai, vai, vai! Eles estavam puxando o cabelo dela, gritando com ela a maior coisa! Vai ver que eles gostavam dela! Não, não era assim que você faz! Algo muito cruel! Eu não lembro direito, mas eu só sei que eu fui até eles, daí... Foi tirar a satisfação? Foi tirar a satisfação! Foi puxar o cabelo deles? Não! Na hora eu peguei e joguei o meu chá neles, daí eu falei... Eu vou contar tudo pra diretora agora! E pronto, eles saíram! Eles eram mais velhos? Sim, sim, mais velhos! E a menina? A menina era da minha idade! Eu falei, aí depois eu tava indo pra casa... Já tinha até esquecido! E a menina veio correndo atrás de mim! Agora vocês vão ficar em choque! Quê? Sabem quem era? Quem? Era assim! Eu! E foi assim! Foi assim que nós conhecemos! E a gente tem que aprender a defender aqueles que precisam, que são mais fracos e pode ser um amigo pra vida inteira! Por exemplo, hoje tivemos a Cassie, uma menina boa, comum! Mas ela queria ficar popular e conhecer os valentões! Apesar de tudo, ela fez boas ações e quase alcançou o seu objetivo! E a escola inteira virou amiga dela! Aliás, quem de vocês é que vocês acham que merece mais popularidade? A pessoa que todos têm medo ou a pessoa que todos amam e gosteitam? Sim! A pessoa que todos invejam! A pessoa que tem roupas bonitas! Ah, não! Não, não se pode estudar ainda! É, é verdade! O que importa é o nosso interior! Calma! Ué, como assim? Atrás das portas pode ter um universo inteiro! Galera, escrevam se vocês têm ou tiveram algum valentão na escola de vocês! Escrevam o nome e o que eles fazem! Nós vamos dar um jeito neles! Talvez tenham até alguma história que nem a da minha! E escrevam, pois estamos muito, muito interessados! Vocês nos apoiam tanto, então nós queremos apoiar vocês também! E enquanto isso, a gente... Vamos ler os seus comentários! Inclusive, meninas, às vezes eu leio as mensagens dos nossos fãs! Teve uma menina que pediu pra gente dar um olá pra ela! Ela se chama Vika, se eu não me engano! Beleza, boa! Vamos mandar um olá pra ela! Olá! Tá, primeiro comentário! O que vocês fazem depois de gravar? Nós vamos pra casa! Tchau, meus queridos! Legal! E nós? Nós temos uma tradição muito legal! Depois de gravar... Geralmente vamos ao... McDonald's! Eu já vi vocês três vezes no KFC! Isso, por acaso, eu sou uma traição, meninas! Não! Como vocês puderam! Não, não, não! Vamos! Vamos esperar! Isso de vocês! Galera, qual vocês preferem? É mesmo! É mesmo! Bagunçado. É mesmo. Por isso eu sempre cuido. E você faz o que depois da gravação? Eu faço praticamente o mesmo que a Tina e vou dormir. Sim. Algumas cuidam da beleza e outras enchem a pança. Tá. Eu amo todos da Tormatim. Mas os meus preferidos são Cris e a Cassie. Eu também gosto muito do cabelo loiro da Cassie. Ai meu Deus, ele é muito lindo. É. Ah, meu programa preferido é a Tormatim. Espero que gostem de ler meu comentário. Feliz aniversário de dois anos, Tormatim. Sim. Eu gostei bastante. Tchau. Eu amo a Tormatim. Nós também te amamos. Nosso próximo comentário. O fato é que eu faço dança e aprendi algumas técnicas. Obrigado pela motivação. Galera, na verdade, nós também aprendemos muito enquanto gravamos. Por exemplo, eu aprendi a falar melhor. Aleluia. Vocês acham que tá gritando? Vem, vem, vem. Vocês acham que tá gritando? Bora. Uhul. E aí, Ariel. Oi, gente. Era o Ariel que tava gritando daquele jeito. Agora vai vir aqui quem deu aquele grito. É... Oi, pessoal. Foi você. Fui eu. Cadê a pessoa que tava gritando? Não tá muito bem. Não tá muito bem. Então, beleza. Pode chamar pra vir aqui. Yeah. Não. Pronto. Vamos nessa. Pronto. Tchau. Tchau, tchau. O que estão fazendo? Vamos pra casa. Lentos comentários. Vamos lá. E esse é o nosso próximo comentário. Posso perguntar se vocês são melhores amigos por trás das câmeras ou não. Agora a gente vai contar um segredo. Não? Sim, sim. Sim, sim. Ah, na verdade, nós nos amamos muito. Ah, eu amo demais essas pessoas aqui. São incríveis. Ah, e não só no trabalho, mas na vida pessoal. A gente pode se ligar a qualquer hora que elas me ajudam, me respondem e eu acredito. E eu faria o mesmo por elas. Somos Best. Uhul. Amamos vocês, Gina e Eva. Eu amo vocês demais. Vocês demais. Nós também. Amo a Tumatinho. Me chamo Zara. Muito. Zara, galera. Também amo. E a Zara, nossa amiga. Zara, estamos lendo o seu comentário e mandamos um olá. Eu amo. Uma pergunta a todos os atores. Qual seria a maior fraqueza de vocês? Oh. Eu sei. Ah, quando tem cena na lanchonete. Quando come, né? Tu tem comida bem na tua frente. Mas aí cai tudo direto no chão. Caracas. Nossa, isso é muito chato. É uma pena. É uma fraqueza. E eu não existo. É. Tanta coisa gostosa. A minha... Gente, confesso que a minha maior fraqueza é chocolate. Antes, tipo, um ano atrás, teve um vídeo. Onde? Não. Não foi um vídeo. Mas fez um vídeo. Eu lembro. Todo dia eu sempre comia um chocolate desse tamanho. Todos os dias, 100 gramas. E eu sempre queria comer algum doce. Não sei o que eu tinha. Era uma coisa louca. E hoje você ainda gosta? Não. Por incrível que pareça. Agora são 200 gramas. Eu sei. Tava muito bom. Eu sou de índio. Na verdade, é a fraqueza da turma team. Da turma team inteira. Sim. A minha fraqueza é quando o dia tá muito quente e a gente tá gravando perto da piscina. Mas não pode entrar porque depois tem outras cenas. E tá muito quente. Nossa, dá uma vontade de nadar naquela água linda, mas... Sabe aquela... Estamos gravando o vídeo. É. É a lei de murping. Quando tá 45 abaixo de zero, a gente tá com frio. Com muito frio. E a gente tem que nadar na piscina, no rio, sei lá. Nadar em qualquer lugar. Mas quando faz 35 positivos ou até mais... Gamadas de roupas nesse calor. O que a gente faz? Que a gente não vai pra piscina. E não pode nadar. Não pode. Não pode. Sabe o que eu tenho aqui? Uma fã me mandou mensagem hoje e pediu pra dar parabéns pra irmã dela. Aham. A Cindy se chama Masha. Bora todos juntos. É. Deu uma mensagem pra mim, será que é a mesma? Então vamos todos dar parabéns pra Masha. Um, dois, três. Parabéns. Parabéns. E em tom de alegria. Em tom de alegria, de maneira suave, mas confiante. Chegamos ao final. Obrigado por assistirem. Teus likes, pelo sininho, pelos comentários e tudo mais. E compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. Eles são edição mesmo. E vamos aos nossos festeiros. Eu sou rica. Então você tem grana? Você tem grana pra ser rica? Eu sou tão modesta. Na minha escola, você senta no canto e fica quietas. Eu vou encomendar os computadores mais da hora. Pra todo mundo dessa escola. Opa. Agora é eu. É, agora é eu. E aí Música Para! O que está acontecendo aqui? Oi, Dona Kitty Estamos fazendo café da manhã Vocês são loucos? Seus pais sedutivos vão chegar a qualquer momento E olha só como vocês estão A gente está parecido Nós somos parentes Que bagunça Deixa para o banho Que banho o quê? Não é justo, mas estamos assim Estamos aqui Já chegaram, foi? Sim, queríamos levar as crianças para casa Olá Estão essas as nossas crianças? Ai, ai Não se preocupem Olha só como elas são tão comportadas Crianças! Vocês estão prontas? Pequeninos? Já estão limpinhos Agora vamos E aí? Estamos na área Esse é o orfanato, né? Hum, sim E cadê os nossos filhos? Ah, olha eles ali Tudo de acordo com o contrato Como é que é? Eu concordei de entre aqueles para vocês? Aham Ah, não Não entendi Eles também estão querendo elas? Que absurdo é esse? E agora? Ah, vamos fazer uma competição E aí a gente decide quem leva Aham Eba A gente concorda E aí? Vamos deixar nossos novos pais Conquistarem a gente Tá bom, pais Eu tenho que ver qual casal embrulha melhor uma criança Melanie e Eva podem vir Enquanto os meninos fazem as malas A gente começa Valendo Minha menininha Ninga Tá, chega de carinho Bora embrulhar Vai, coloca a perna Coloca, coloca a perna Vai, vai, vai Agora a perna direita Muito bem Isso Opa Por que eu tô de fralda? Filhinha, silêncio A gente tem que ganhar Tá, tá, tá Isso, isso Pronto Ó Olha só Nossa Minininha Que a hora Minininha É, malucos Agora Bora tentar Não vai me falar Que A gente vai embrulhar você nisso Vai, vai, vai Enrola, enrola Vai, vai Enrola Vamos Prontinho Tó Caramba Pra que isso? E então? Como estão indo aí? Ó Vocês fizeram um ótimo trabalho Me Desembrulhar Tô com calor Tá, beleza Então vamos ver os outros pais E aí? Que tal a nossa obra-prima? Deus do céu Por que que a Eva tá com uma fralda na cabeça? Ela já é grandinha Por que vai usar fralda? Mas ficou da hora como chapéu Que horror Tá, então vamos ao próximo desafio Pra gente ter certeza mesmo Podem vir Vamos começar Opa Mas Que carro é esse? Ah Cadê os nossos Pais mais adequados? Que tal a gente já levar as crianças embora E te der um dinheiro a mais por isso? Eu adoraria Mas eu assinei um contrato com eles também Só as crianças podem escolher com quem ficar Vocês tem que levar as crianças no carrinho E voltar aqui Então, começando É, vai, 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 vai É Uhul A gente vai ganhar Precisamos das crianças Nate, eles estão na nossa frente Aguenta firme Uhul 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 Ganhou Uhul Uhul Droga Ainda ficou um Uhul Precisa de mais um desafio Uhul 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 Que tipo de pais que a gente precisa? Bom, uns são ricos Os outros são engraçados Eu não sei A gente vai descobrir quem é melhor no desafio Uhul 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 E aí, preparados? Espero que vocês consigam desempatar Então, o Zach e a Melanie ficam com esses pais no desafio E a Eva e o Adam ficam com esses pais maravilhosos O desafio é vestir as crianças do jeito estiloso As roupas estão aqui Quem vestir melhor, ganha E... Começando! Uhul Uhul Ai! 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 Vamos ver Não tem o que discutir Os vencedores são a Cris e o Cris Eles vão levar as crianças O quê? A gente vestiu bem melhor eles A gente lê as revistas de moda do lixo As crianças estão parecendo mendigas A cara de vocês Crianças, estão felizes de ir com eles? Não sabemos É uma decisão difícil E a gente não pode se separar Quietos! Faz assim, vocês com eles e vocês com eles, beleza? O quê? Assim descobrimos os melhores Vamos sentir saudades Nós também Tomara que a gente se veja logo Nós vamos com os pobres e vocês com os ricos Desse jeito a gente vai conseguir decidir Tá, estamos sem tempo Entrem logo no carro Crianças, entrem Estamos saindo Tá bom Crianças, até breve Como a gente vai pra casa? De carro também? Já vai chegar Mas vocês pelo menos tem um carro Opa! O transporte chegou Melanie, pode sentar E já vai pegando um arzinho fresco Onde vocês arrumaram esse carrinho? É, é o melhor transporte que tem E chega Tá perguntando demais Agora leva a Melanie É, agora a gente vai viver bem Com esses escravos particulares É, pode crer Caramba Já não tô gostando disso Beleza Vamos nessa Bom, pode entrar em casa, crianças Primeiro as pantufas Temos que manter a casa limpa Então vocês estão dizendo que isso aqui tá limpo? Essas pantufas são piores que as que tem lá no orfanato E tão fedendo A gente limpou tudo especialmente pra chegada de vocês As pantufas Tão fresquinhas Agora vocês vão se divertir É que aqui tem a pinhata pra vocês Uau, maneiro Deve tá cheia de docinhos dentro dela É, tudo pra vocês Melanie, mais forte A gente tem que pegar os doces Só mais um pouquinho E os docinhos já vão sair Olha, quanta alegria Tem que falar Tem que falar Tem que falar Vai, mande mais Vamos Doce 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 São bichos Caramba Não sabia que ia ser tão engraçado A gente já tem que inventar outra Cada hora tirar sal dos filhos Crianças Sejam bem-vindos à família Tô preparada pra conhecer meus irmãos e irmãs Preparamos muitas surpresas Acredito que eles vão gostar Uau Sejam muito bem-vindos à nossa Ah, quantos presentes Ah, 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 ah Ah Minha irmã, me espera Também tô rindo Ah 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 Mas vocês disseram que eram quatro Então É que acontece que tinham outros pais que querem pegar eles para adotar Os outros dois vão ficar com eles por enquanto Tá Eles são contagiosos? Hum Sirvam-se É pra vocês Ah Comida A gente não come faz tempo Ah 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 Cuidado Que crianças são essas? Crianças Venham conhecer a casa Ah Adam, tá feliz de ter vindo pra cá? Ah Ah Sim Ah 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 Ser irmão e irmão Talvez Ou talvez não Uh 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 Tudo organizado E bem aconchegante Lá 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 Por que tá gaguejando? Lá Lá Tem Baratas E cobras Tão com medo Ai Mas que frescura Não precisa ter medo São nossos animais de estimação Eu quero voltar pro orfanato Eu vou animar vocês agora Tá aí um brinquedo novo Vocês tem que colocar a caneta dentro da garrafa Começando Ah 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 Tudo certo Caramba É divertido E tá melhorando meu amor Ah 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 Vai Bora Toc 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 Posso Quem é você, hein? Ah Eu sou a vizinha nova Eu trouxe uma torta Crianças Revistem ela É pra pegar a grana toda O que vocês estão fazendo? Me soltem Ciclete Procura a grana Agora Aaaaaah Aaaaaah Sirvam-se filhinhos Gostaram de tudo? Aham Adam Faça isso Faz que nem eu Eu não quero comer Não quero Ah Harry, Harry Dá papinha de bebê para a Eva Quem sabe ela gosta Como quiser Olha que aviãozinho gostoso Tá chegando Não quero Não quero E não quero Experimenta Gostoso? Eu falei A papinha não é gostosa Eva Que tipo de comportamento é esse, hein? Na nossa família não toleramos isso Por que vocês estão gritando com a minha irmã? Essa comida não é gostosa Beleza? Pode se acalmando Senão vai ficar de castigo Não Toma Toma O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que é melhor não adotar eles? Tá tudo bem Tá tudo bem A gente vai dar conta Adam Por que tá tão chateado? Tô com saudade da Melanie e do Zack Como eles devem estar? Eu vou te animar um pouquinho Ó, esse iPhone é teu Uau Eu nunca pensei que fosse ter um iPhone Ai Quer saber? De repente a gente acaba tendo pais diferentes E aí a gente pode namorar Da hora Então espero que você não vire meu irmão adotivo Beleza Tamo na área Oh, contem o que tão achando de morar com seus novos pais É horrível É O orfanato é muito melhor Galera Senti tanta saudade Quanto a gente vai ficar juntos de novo? E vocês o que acharam? As crianças são muito mal educadas Sim, temos que ensinar tudo Então a gente fica com todas Já que vocês não querem Seus mendigos Que mendigos? Ei, o que que é? Toma isso O que é que vocês estão fazendo? Seus loucos Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vou te derrubar Ai, ai, ai Chega Então decide logo isso Quem vai ficar com essas crianças? Agora Vocês trocam Zack e Melanie pra cá E Adam e Eva pra lá Assim vocês decidem de vez Quem é melhor Ah, e aí Podem entrar no nosso apartamento VIP Cuidado pra não desmaiarem Com toda essa beleza Eva Tá vendo isso? Aham E agora melhor ainda Nossa Sai da frente Tão esperando o que? Trabalhando Cês vão fazer massagem Podem começando agora Caramba Meu pé tá doendo Ah Bora colocar os nossos filhos Pra massagear os nossos pés Somos escravos? Sim, ué É óbvio, né? A gente não concordou com nada disso Anda logo Senão cês vão ficar sem comida Não é justo Ai, assim tá melhor Uh, como eles fedem Eu vou vomitar Chega de frescura Comece agora Oh 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 Peraí, você ia dar mesmo comida pra eles? Claro que não A gente nem tem comida Me deixe em paz Por favor Me deixe em paz, por favor Muito Crianças Um artista Um artista tá vindo aqui pra ensinar vocês a desenhar Vocês vão desenhar lindamente E o Harry pode descansar Obrigado, meus salvadores Obrigado Tá E cadê a artista? Uhum Olá Estou pronta para ensinar seus filhos a desenhar Repita o que eu faço Que lixo É muito chato Vai ficar divertido agora Alguém me ajuda Socorro O que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo com a professora? Crianças horríveis Podem parir com isso Vocês estão de castigo A gente não quer desenhar É Era mais legal ficar com os pais pobres Por que foi isso? É Eu não gosto disso tudo Quem a gente escolhe? O que vocês estão fazendo? Não olham por onde andam? Eita E quem é você? Nossa Vocês são meu irmão e minha irmã Zach e Melanie? É o que parece Como eu sou esperta, adivinhei Tá E você? Desculpa ter gritado Meus pais não contaram que eles tinham uma filha? Uhum Eles esqueceram totalmente de mim Pra que cinco filhos? E qual é o seu nome? E qual é o seu nome? Uhum Tina Você é linda Zach Bora cair fora Vamos falar com a diretora E esse Zach é um gatinho? Tomara que eles não sejam meus irmãos Prefiro bem mais ter dois namorados E aí? Como andam as coisas? Horríveis Até agora que não me recuperei daquela massagem Tina O que você tá falando aí? Nada não E aí? Melanie Eu tenho tanta saudade Bom Vocês já decidiram com quais pais querem ficar? Não Aqueles ricos só ficam gritando E nos mandaram fazer coisas idiotas Isso porque você não sabe o que a gente fez pros pobres Escutem A gente tem que escolher seus pais Quando eu entregar vocês eles vão me pagar um monte de... Dinheiro? Então é por isso que você tá se livrando da gente? Um monte de certificados Viu? Só isso? Tá, pois bem Vocês quatro vão ficar com os pais ricos Depois com os pobres Aham E quanto tempo vamos ficar pra lá e pra cá? Essa vai ser a última visita E aí vocês decidem Vamos ficar juntos! Beleza, tá bem Como eu tô cansada Como que posso me livrar deles? Pra quem mais vou dar um iPhone? Hoje eu sei Vou dar pro Zach Eu tenho uma maleta cheia de iPhones E o Zach é muito gatinho Filhinha! Faloui pros nossos convidados Quem mais tá aqui? Droga, o Zach e o Adam vieram juntos Oi, futura irmã! Olá a todos! Tô feliz de ver todo mundo junto E aí? Bora jogar Monopólio? Vocês vão virar empresários de verdade! Isso é tão legal! Eu vou comprar essa casa E essa, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa! Melanie, você não tem nada Melanie, você não tem nada Chega! Eu não vou jogar! Opa! Acho que eu vou comprar a última rua Eu vou vencer! Vocês todos faliram! Caramba! Jogo idiota esse! Pra vocês não ficarem chateados Vamos dar cheques de quinhentos mil reais Mãe, e pra mim? Você se vira! Vó! Ah, eu preciso ir ao banheiro Tina, você tá chateada mesmo? Ah, esquece! É que os meus pais não se importam comigo Fica tranquila, vai dar tudo certo Inclusive, é um presente pra você Pega! Uau! Obrigado! Se você fosse minha namorada E não minha irmã Fala meu nome trinta vezes de noite Quem sabe dá sorte? Beleza! Caramba! Um furo! Aquele camundongo voltou! Olá! Nossa, que pedido! Eca! Cala a boca, menina! Senão vou chamar o camundongo E ele vai te morder! Aaaaaaah! Ai, eu até esqueci porque eu vim Ah! Olha só que florzinha linda! Essa aqui! Ah! Ai, seu canalha! Foi só eu virar as costas Que você já me traiu! Você entendeu errado! Eu só vim pedir uma coisa Mas me esqueci Não bate na mamãe! Sai da minha casa! Querida, não foi nada disso Eu vou fazer você dar risada agora Fogos do amor! Você é idiota! Apaga! Cuidado! O que que... Você tá fazendo? É idiota! Fogo! Corre! Corre! Agora estamos sem teto! É tudo culpa tua, seu idiota! Eu lembrei porque eu vim Vocês têm alguma vela? Faísca! Por que você não falou isso antes? Eu não teria queimado a nossa casa com aquelas bolas Eu vou pegar vocês! Mas como os não desobedientes? Aaaaaah! Bé, bê, 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 bê! Harry! Abram logo essa porta! aaaaaah! E aí? Beleza? Ah! Nossos outros pais chegaram! O que vocês estão fazendo aqui? Nossa casa pegou fogo e a gente veio ficar com vocês. Nossa casa queimou. Não temos onde morar. Que horror! Claro! Podem ficar conosco! Eba! A gente vai ter uma família bem grande, hein? Não! Eles não podem ficar! Eles fedem! Eles são pobres! Que lindo! A gente tem que ajudar! Deixe eles ficarem! Oh! Valeu! E eu mesma vou lá escolher o meu quarto. Não, 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 não! Para de chorar! Vem mostrar a casa pra mim! Não, não, não! Caramba! Esse vai ser nosso quarto! Uhul! Ainda bem que você tacou fogo na casa! Agora vamos viver como milionários! Que horror! Saiu agora de cima da nossa cama! E a culpa é tua! Você que permitiu! Saiu daqui agora! Esse quarto aqui é nosso! Ele era! E agora é nosso! Hoje pegamos o quarto! Amanhã os filhos! Tina! Vamos fazer uma selfie no meu celular novo! Esse que você me deu! Bora! Como vamos ficar juntos? Não sei! Se for adotado, provavelmente nunca! Oh, galera! Bora tirar uma selfie nesse celular novo que a Tina deu pra mim? Eu? É? Não entendi, Tina! Explica! Por que você deu celulares idênticos pra nós dois? Bom, é que vocês são meus irmãos, então! O Adam, ela disse que quer namorar comigo! Ah, falou! A Tina disse que eu vou namorar com ela! Meninos! Eu que vou ser o namorado! Pode esquecer do meu nome! Descasque a cebola... Melanie, a gente não vai conseguir cozinhar nada! Você não aprendeu a ler até agora! Não, a gente não tem paz! Mas, ninguém se preocupa de parar pra me ensinar! Passa pra cá! Tá bom! Primeiro precisa pôr água! E precisa cortar os legumes! Larga essa faca! Você ainda é muito nova! E daí? Vem cá! Eu vou te pegar! Ah! 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 Não tá fora da casa agora! Ah! Ah! Não! Minhas coisas! Como é que eu vou viver? Tem que assistiu esse greve! Tira! Eu vou salvar você! Eu que vou salvar! Ah! 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 O que que a gente faz? Ah! 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 Querido! Vamos sair agora! É muito perigoso! Não, não posso! Meu dinheiro! Eu tenho que salvar! Esquece! A gente não pode ficar, é muito perigoso! Parece que agora vocês estão sem casa também. Meus milhões! Que horror! O que a gente faz? E que foi que fez isso, afinal? Ué, o que aconteceu ali? Pra onde que foi a casa? Vocês que atacaram fogo, confessem! Que horror! O que vocês fizeram com as crianças? Um, dois... Cadê o Adam e o Zeke? A Tina é minha! Acabou pra gente! Não temos onde morar! O dinheiro todo já era! Chega! Vocês não vão ficar com as crianças! E a gente? Pior ainda! E, aliás... Também tô levando a Tina! Ela não tem onde morar! Anda, vocês dois! Meninos! Tina! Então nós dois não vamos ser irmãos! Bora namorar! Cala a boca! Anda logo! Não! Ela não vai ficar com as pessoas! Ela não vai ficar com as pessoas! Small boys, small boys, small for you. Yeah, I'll lose all for you. Olá! Acho que nossos atores podiam ter tomado um banhinho. Então nós escolhemos esses dois atores pra eles lavarem o rosto. A gente vai lavar o rosto. E agora vão fazer perguntas pra mim e eu vou ter que responder. Então a Chinou e o Harry vão ter que colocar a cabeça na água. Se vocês quiserem ver desafios parecidos ou, por exemplo, o Nate se dando mal, escrevam nos comentários. Ou falem que é o seu ator preferido. Ou, digamos, fazer o Nate entrar em uma banheira cheia de banho. Pode esquecer dessa história de banho. Pegadinha. Agora bora. Não sei de uma coisa, vai ser engraçado. Vamos começar. Enquanto eu respondo as perguntas, eu quero que vocês comentem abaixo e escrevam suas respostas pras mesmas perguntas que eles estão fazendo pra mim. Então, vamos começar. Eu amo vocês, não esqueçam. Também te amo. Quem faz as melhores piadas? Eu sei uma sobre a ouriço. Sei, sei, acredito. Tá bom. Qual deles irrita você mais? Bom, hum... Eu acho que ninguém consegue irritar de verdade, Ariel. Somos família. Eu me recuso a escolher alguém. Então, agora estamos pulando essa pergunta. Muito obrigado, Ariel. Eu também te amo. Eu também te amo. Tim, estou sempre esquecendo as coisas. Vocês estão a muito prazer? Harry, que dia é hoje? Hoje? Hoje é um dia. Hoje é um dia muito melhor. Pra ficar maneiro. Qual dos dois conhece você melhor? Ok, Tina, não se afoga. Não se afoga. Vai ficar tudo bem. Qual dos dois está sempre bonito e estiloso? Tina, sinto muito. É claro. É claro. Solidariedade feminina, né? É claro. Jocando a dupla. Bora! Qual é o melhor ator? Nate. Ariel. Nate. Ariel. O karma não funcionou. Achei que seria ela. Ai! Bora! Quem é o mais esperto? O que? O que é o mais esperto? O que é o mais esperto? O que é o mais esperto? Olha isso, Eka. Eu acho muito esperto pra vocês, viu? Bora continuar. Quem fica irritado com frequência? Bom, e aí? Não, de novo não. Eu acho que isso é uma armação para humilhar o que você sente. Eu contigo. Não, eu contigo. Não, por favor, não. Agora mesmo. Agora ele já deve estar irritado, viu? Jocando geral. Bora lá. Quem é o mais estabanado? Droga, vai. É o teu karma agora. É o teu karma. Vai. Próxima. Quem come mais? Bom, vai. Ai. Mais forte. Assim você quebra o nariz de uma vez. Quem ganha ser melhor. Alice. De novo. De novo. Fazendo o favor. Vai, 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 vai. Oi. Então, a gente já encharcou todo mundo. Então vamos. Vamos, todo mundo. A gente se divertiu muito. Obrigada. Tivemos sorte hoje. Tá, agora veja os bastidores enquanto a gente se seca. Enquanto a gente se seca, veja os erros de gravação. Bom, vocês já estão aceitando. É a última visita e depois. Bora. Oi, gente. Como vocês estão? Eu tô muito mal, eu. E daqui uns dois segundos eu tô pronta. Bora, vai. O que é isso? Não sei. É só maquiagem. Pode ter certeza. Hoje pegamos o quarto, amanhã pegamos os filhos. Tô cansada. Como é que posso me livrar deles? Ela tá nervosa. É isso aí. Ela mandou bem. Pé. Pronto, pronto, pronto. Contra-ataque, contra-ataque. Eu tô preparado. Ninguém aqui me intimida. Desista agora. Nós lemos nos comentários e vimos que vocês gostam dos nossos vlogs. E ficamos felizes com isso. E por isso, hoje nós resolvemos jogar Jenga. Então agora a gente tem que escolher quem é que vai primeiro. Bora, pedra, papel e tesoura. Bora. Vamos três e três. Deixa. Todos juntos. Um, dois, três. Um, dois, três. Essa tesoura vai cortar tudo? Não, não. Tá bom. O Nate vai primeiro porque ele é o único menino. E ele tem que se curvar à nossa vontade. E eu não sei que se tudo foi pra lá. Só pra te iludir. Bora. Vai. Se eu encostei em um, posso pegar outro? Sim, sim, pode. Vai. E... Tá quase. Isso. Que pena, que pena. Quem vai agora? Mandou muito bem. Deixa que eu vou, tá? Bora, Tina. Com cuidado, sem nervosismo. Oi. Uau, muito bem. Uhul. Vai, vai. Tá. É. E você foi logo no mais difícil. Não vem com essa não. Uau, mas já. Ai, ai, agora. Má ideia, má ideia. Eu não vou trocar. Não segura a torre. Mas não dá. Ai, deixa, deixa pra lá. A gente muda a regra agora. E... O que é isso agora? Uau, inesperado. Muito bem, muito bem. Tá, enquanto eu jogo, escrevam nos comentários o que vocês mais gostaram no vídeo de hoje. É claro que o nicho é mecânico. Mas agora pode mexer nas ruas do topo? Bom, agora eu já mexi, então... São eu. A gente tá jogando sem regra. Vale qualquer coisa? É difícil. Ah, é perigoso, tá perigoso. É estratégia. E aí, já foi? Não, sou eu. O que tinha que sobrar pra mim? É estratégia. Pega os mais difíceis. Vai. Difíceis não. Tá bom, bora, Alice. Vai. Eu errei o nome, pera. Uh, uh. Ariel. Uau. Depois corta. Já foi uma rodada. Já. Tá, a primeira já foi. Bora. Por que eu escolho sempre as difíceis? Ah, é. Não. Agora precisa fazer. Não tira minha concentração. Por favor. Concentração máxima. Uhul. Nossa, tá tão ruim. Tá tremendo. Ai, ai, ai. O que tá acontecendo? Momento crucial. Situação tensa. As mãos tremem. Tô com medo. E agora? Por que não tá saindo? Vai, vai, vai. Calma, aí sim, mano. Droga. Agora não quer sair. Vai, 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 vai. Beleza. Pronto. Eu vou. Me pulou de novo. Depois de mim. Você é depois da Cris. Sim. Ariel. Ariel. O que a gente faz agora? Bom, a Cris te perdeu. Deixem seus comentários que vamos ler todos. Não tenham dó. Sejam sinceros. Sinceros. A gente ama muito vocês, como vocês estão vendo. É.